Eu não sou nada! Ninguém pode mexer comigo! E você! Você mexeu comigo! E tu vai apanhar. O que é isso? Está crescendo terra por todo lado. O que vai fazer? Agora eu vou apelar. Sou n'educa. Não vou falar mais nada para você parar de pular. É o meu do texto. Você está me escutando? É o meu do texto. Não vai não. Oh! 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 Oh!